Doado para a Dinamarca como um presente real, o manto Tupinambá é símbolo da identidade e memória da etnia indígena, que vivia na parte costeira do Brasil em 1500. O artefato religioso tem cerca de 400 anos e estava fora do país desde o século XVII. Do ponto de vista dos Tupinambás, ele é um ancião, ele é um ser vivo que traz energia, que une essa etnia, que une essas pessoas no reconhecimento das suas origens e da força do seu povo. O retorno da relíquia foi negociado pelo embaixador do Brasil na Dinamarca, que levou cartas do povo Tupinambá para diretores do Museu Nacional de Copenhagen na Dinamarca. Fiquei impressionado com a beleza dos artefatos que lá estão, das pinturas, mas sobretudo com o manto Tupinambá, que realmente chama a atenção pela sua beleza, sua importância cultural e, sabíamos, religiosa também para o povo Tupinambá. E naquele momento, naquela minha visita ao museu, eu decidi que tentaria trazer esse manto de volta ao Brasil. Então, entrei em contato com o diretor do Museu Nacional do Rio, o doutor Alexander Kellner, e começamos a trabalhar nessa ideia. O manto está guardado no Museu Nacional, sob condições especiais de conservação, para que as futuras gerações possam também conhecer esta relíquia indígena. O presidente Lula participou do evento e ressaltou as políticas de governo que vem realizando para os povos indígenas. O retorno do manto sagrado Tupinambá, até então, parte do acervo do Museu Nacional da Dinamarca, é um marco e o começo de uma nova história de conquista dos povos indígenas. Trata-se do primeiro item indígena de simbolismo espiritual, a voltar ao país depois de tantos anos ausentes. Transcrição e Legendas Pedro Negri